Deus nos deu a vida, a inteligência, a capacidade de praticarmos o amor, a decência, a bondade. E para agradecer é que juntos hoje estamos por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade. É bem melhor sonhar, quando se tem alguém pra junto caminhar. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. alto sorrindo livre quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero amor decidindo a vida sentir a força da mão amiga o meu irmão com um sorriso aberto se ele chorar quero estar por perto quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar venha comigo olhar os campos cante comigo também meu canto eu só não quero cantar sozinho eu quero um coro de passarinhos quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar